Tem programa novo no pedaço, Teófilo Piauizando. Vou circular por aí para mostrar som, luz, imagens lindas e conversar com gente importante que você nunca ouviu falar ou que já conhece muito bem. Aquela doceira, aquele sertanejo, aquele músico, essa gente do Piauí. Não vai faltar irreverência, atitude e muito verbo na hora do almoço. Teófilo Piauizando, todo sábado ao meio-dia. Estreia dia 28, TV Cidade Verde.